Jornal da Manhã. Convidamos você para viajar conosco em uma nova direção. Começa agora. Novos rumos, ligue e participe. Coordenação e apresentação, Edivaldo Roberto de Oliveira. Olá, internautas e ouvintes da nossa querida Rádio Rio de Janeiro. Esta é mais uma edição do programa Novos Rumos. Nesses dias de pandemia, em que estamos de quarentena absolutamente necessária, um isolamento físico não obstante, isolamento, não isolamento social. Porque utilizamos-nos das redes para continuarmos em comunicação, em conversação entre familiares, amigos, participando de lives e acompanhando o noticiário. Dentro das notícias últimas, além da Covid-19, com mortes, com adoecimentos, um outro vírus percorre as terras. E no caso dos Estados Unidos da América, o preconceito racial. Um negro foi assassinado brutalmente por um policial branco. Mais uma vez, o povo americano galvanizou-se indo para as ruas em protesto, não como nos anos 60, a época de Martin Luther King. Não apenas negros, mas toda uma população de brancos e negros, sobretudo os jovens, criticando, reclamando, protestando, apontando os equívocos dos Estados Unidos da América. País que se orgulha da sua democracia, dos seus valores em direitos humanos, mas que há um tempo a essa parte vive e convive com essa doença terrível do preconceito racial. E quando examinamos essa doença, o racismo, temos que considerar como um tema para refletir a tolerância. Ela se faz mais do que nunca atual nos dias de hoje. Vamos conversar sobre a tolerância, ouvintes e internautas, queremos o seu, a sua participação. Tenham comigo um livro muito interessante do teólogo e pensador Leonardo Boffi. Virtudes para um mundo, para um outro mundo possível. Se queremos um outro mundo que é possível, precisamos cultivar virtudes. Entre elas, no livro, ele trata da tolerância. Mas o que é tolerância? O núcleo de verdade contido na tolerância no fundo se resume a isso. Cada pessoa tem direito de viver e conviver no planeta Terra. Ela é uma expressão da Terra e tem direito de estar aqui com sua diferença específica. Esse direito antecede qualquer expressão da vida, como as visões de mundo, as crenças, as ideologias, a estética e os gostos. As sociedades devem se organizar de tal maneira que todos possam, por direitos, ser incluídos e ter os meios de continuar a existir sobre a Terra. Por fim, a tolerância representa uma pedagogia universal. Ela vale reciprocamente para todos os diferentes. Cada diferente dá as boas razões da sua diferença para outro diferente, que por sua vez também dá as boas razões de sua diferença. O que une ambos é a confiança na razão, capaz de produzir argumentos de persuasão. Bem, esse é o nosso tema, tolerância. Para tratá-lo, vou tomar aqui um evento que se acha no livro Ato dos Apóstolos do Novo Testamento. É o capítulo 10. Diz o texto que em Cesareia havia um homem cujo nome era Cornélio. Ele era oficial da corte chamada italiana. O texto traz informações sobre as características pessoais de Cornélio centurião. Pieduoso e temente a Deus, não só ele, mas toda a sua família. Era ele e a família, pessoas bondosas, davam esmolas ao povo, oravam continuamente a Deus. eis que, por volta da hora nona, ele estava em oração quando se lhe apresentou um anjo ou, na linguagem espírita, um espírito. Ele teve uma visão, uma evidência e diz-lhe a voz daquele espírito, que caberia, por mérito, ele tinha merecimento para tanto, pois que era um homem de orações e de bondade, que enviasse um emissário a uma outra região chamada Jope, ao encontro de Simão. Simão o Pedro, discípulo de Jesus. Ele ficava, ele residia próximo a um outro Simão, o curtidor, cuja casa estava próxima ao mar. E, assim, os enviados por Cornélio se puseram a caminho. Entre Cesareia e Jope, a distância era aproximadamente de um dia. Pois bem, por sua vez, Pedro estava em sua residência, no terraço e colocou-se para orar a hora sexta, ao meio-dia. E sentiu fome quando teve uma visão. O céu se lhe abriu e ele viu um grande lençol atado pelas quatro pontas e vindo para a terra. no lençol havia de todos os animais quadrúpedes e répedes da terra e aves do céu. E ele, então, ouve uma voz. Pedro mata e come. E Pedro resistiu, dizendo, de modo nenhum, Senhor, porque nunca, 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 é, comi coisa alguma comum e imunda. E a voz, perempitória e firme, repetiu por três vezes, não faças tu comum ao que Deus purificou. Nesse exato momento, bate-lhe a porta os enviados por Cornélio. E dirigem-se ao apóstolo e com ele estabelece uma conversação. E os três varões lhe disseram que estavam ali em nome de Cornélio para que ele pudesse os acompanhar para atender o pedido de Cornélio. Aço contínuo, ele lembra-se da visão que tivera anteriormente e que nela já lhe havia sido dito que ele ia ser procurado por três varões. E, atendendo, ele se pôs em marcha, meio intrigado, meio, é, sem bem entender por que que ele teria que ir, é, ele, por que que ele teria que ir a cesareia. E lá chegando, é, e lá chegando, ele se deu conta de que estava diante, é, do centurião. E, humildemente, Cornélio se coloca aos pés de Pedro e Pedro, constrangido, diz, Levanta-te, que eu também sou homem. Bom, adentrando a casa de Cornélio, o Pedro viu que ali estava ele, familiares, vizinhos, é, e aí ele ficou muito preocupado e disse assim, vós bem sabeis, que não é lícito a um varão judeu a juntar-se ou chegar-se a estrangeiro. Aí ele entendeu, mas Deus mostrou-me que nenhum homem, que a nenhum homem chame comum ou imundo. Pois bem, aí está a lição. Pedro era um discípulo de Jesus. Ele, após a morte de Jesus, passado os primeiros tempos de tristeza e luto, ele começou com os demais a organizar e aí surgiu a Casa do Caminho, ele passou a liderar o grupo, ele passou a fazer pregações, foi se tornando conhecido, a promover curas. Por essa razão, Cornélio ouvira falar dele e, atendendo as orientações da espiritualidade, mandou emissários para procurá-los. Então, Pedro, é, certamente, é, se negaria a ir, se não fora a, a visão que tivera, ordenando-lhe, esclarecendo, que não, não se poderia chamar a nenhum homem de comum ou imundo. É muito interessante, porque Pedro, seguidor de Jesus, bondoso, promovendo curas, pregando a mensagem de amor de Jesus, ainda guardava da tradição do seu povo essa atitude preconceituosa em relação ao estrangeiro. Era muito comum, na época, sobretudo para o povo de Pedro, os demais judeus como ele, seguidores de Moisés, os profetas, da tradição religiosa do seu povo, pensar de outra forma. Era muito forte a discriminação. Não era só em relação ao estrangeiro. Também era em relação ao ranceniano, o leproso da época, também em relação às mulheres, em relação às crianças. Havia um orgulho que estava embutido na cultura daquele povo, uma cultura religiosa, ao ponto de Jesus, mais de uma vez, a demonstrar, apontar o equívoco dessa atitude. Eles se consideravam um povo escolhido, eleito e puro em relação aos demais. Isso criava uma discriminação, uma apartheid e dava àquele povo um orgulho. Essa era a perfeição psicológica daquele povo. E Pedro não fugia ao padrão comum. Mesmo convivendo com Jesus, percebendo mais de uma vez como Jesus tratava a todos amorosamente, generosamente, eternamente, homens, e preocuparam a todos osus. Ele disse, finanças e netos moradores. Ele foi tão livre, imaginou a ubre. Ele disse, para não perder os nossos amigos para eles. Ele pensou, por exemplo, America ands, a mulher adúltera, mesmo assim, os discípulos não conseguiram, de um todo, mudar naquele período em que conviveram com Jesus. O próprio Pedro, ele era muito apressado, não poucas vezes salvado, reativo. Ele toma nas mãos uma espada para defender de Jesus, arrancando a orelha de Malco. Ele era, portanto, mesmo com aquela capacidade de curar, de atender doentes, de falar de Jesus, ele ainda guardava em si preconceitos, uma visão equivocada do mundo. Isso é muito interessante. Isso quer dizer que a capacidade para conviver com os diferentes, ela depende de uma maturidade psicológica, que Pedro ainda não conseguira alcançar. Seria preciso que os anos se dobrassem em experiências naquela atual existência de Pedro, para que ele, já mais idoso, alcançasse a maturidade psicológica, porque Jesus viera exatamente propor tal coisa. Sociólogos dizem que Jesus é o primeiro na Terra a inaugurar uma moral, uma ética comportamental universal. Isso está implícito no evocativo com o qual Jesus apresenta a prece e modelo. Pai nosso, o Deus que Jesus apresenta aos seus seguidores é um Deus amoroso, não é um Deus vingativo, é um Deus justo, misericordioso, e ele é nosso, ele não é dos judeus e não dos gregos, ele não é dos judeus e não dos romanos, ele não discrimina, não aparta. Jesus traz uma fraternidade universal, ele não apenas a apresenta na carta inaugural dos direitos humanos na Terra, que são as bem-aventuranças, não apenas ele declara ali os direitos humanos à fraternidade, mas ele desce do monte para conviver nas estradas coerentas, no chão da realidade humana, com os homens e mulheres em suas diferenças. Então ele traz a tolerância, sem dúvida, que Pedro e outros discípulos próximos a Jesus não tinham, e para consegui-la e para desenvolvê-la, necessário foi um período longo de amadurecimento psicológico. E a parábola do bom samaritano, ela traduz isso com muita precisão, porque, diante de um caído, sem nome, anônimo, podia ser um judeu, podia ser um grego, podia ser um ladrão, podia ser, não importa, ali estava, naquele caído, a humanidade. Você, eu, com várias cores de pele, branco, negro, espírita, católico, não religioso, não importa, era a humanidade que estava ali caída, e ao largo passam exatamente o sacerdote e o levita. E é um homem, considerado herege, também discriminado, o samaritano, que, tocado de compaixão, para, desce do cavalo e vai ao encontro do outro. Ele é tocado de compaixão. E aí aparece essa condição, se adequar a condição, a necessária compaixão. Os budistas, desde os tempos de Buda, antes de Jesus, entendiam a compaixão como a posição máxima da maturidade consciencial. é aquela que cria uma abertura para o outro, que, além de um processo de transcendência vertical, ligando o homem a Deus, o liga ao outro. E essa ligação com o outro, que é a transcendência horizontal, ela efetiva, ela concretiza no plano das relações, no cotidiano, a relação de intimidade do homem com Deus. Como que dizer, não é possível adorar a Deus, dirigir-se a Ele, dizer que o ama, sem amar aquele com o qual se convive, das relações familiares ou não familiares, sociais próximas ou distantes. Essa é a ideia da tolerância, que é trazida exatamente por Jesus. Ele inaugura na Terra essa ideia da tolerância. E a tolerância, ela, nos dias atuais, como desafio, ela nos apresenta, como proposta, uma reflexão. Como é que eu me coloco diante daquele que é diferente? Como é que eu lido com as diferenças? Como lemos no texto do livro de Leonardo Boff? Como é que lidamos? Cada pessoa tem o direito de viver e conviver no planeta Terra. Ela é uma expressão da Terra e tem o direito de estar aqui com a sua diferença específica. Cada um de nós carrega uma diferença específica, seja na cor de pele, nas ideias que expousa, na sua própria história, na sua religião, na sua orientação sexual. Não importa. Há uma diferença específica. Como lidar com isso? Podemos pensar assim. Existe uma maneira que é de negação. é aquela maneira do fariseu, do sacerdote e do levita. A indiferença. Ele passa ao largo. Essa é uma maneira de lidar com a diferença específica do outro. Isso é uma maneira. A outra maneira é a chamada complementariedade. É a ideia de que a diferença específica do outro me é útil quase numa atitude de exploração do outro. Eu uso a diferença específica do outro para atender aos meus caprichos, às minhas necessidades, o meu desejo. mas é somente nesse plano. Não passa disso, né? Essa é uma outra maneira de lidar com a com a diferença específica. A outra é de uma aparente igualdade. Eu digo que vejo o outro como igual. Mas é um discurso liberal que não se dá na efetividade das relações. Ele é igual como se fosse uma igualdade admitida teoricamente, mas que não me modifica na relação com o outro, no trato dessa diferença específica. e há uma outra maneira que é a da convivência, que significa convergência a partir de uma mediação entre a diferença específica e a igualdade que há entre mim e o outro. Uma igualdade que está no plano do ser, na condição mesma de essencialidade que há em mim como há no outro. Essa essencialidade no ocidente, ela é traduzida com o nome de dignidade da pessoa humana. Isso é um princípio ético atribuído a Immanuel Kant. A diferença específica que aparentemente me separaria do outro, ela se esvai, se dilui à medida em que eu busco a convergência na igualdade, porque ele, tanto ele quanto eu, ambos, em nossas diferenças específicas, temos um ponto comum de igualdade, a dignidade da pessoa humana. para Immanuel Kant, isso significa que toda vida tem valor. Não é uma vida que tenha mais valor que outra, ou uma vida que tenha um valor menor que outra. Continue participando, está no ar. Novos rumos. Novos Novos Rádio Rio de Janeiro, abordando o tema tolerância, tema mais do que atual. Dizíamos no bloco primeiro que a questão que se que fica é da maturidade psicológica, como Jesus Nola aponta mediante a figura emblemática do bom samaritão. ele era portador dessa condição que a psicologia traduz por uma condição empática. A empatia é a capacidade de, a partir da qual a pessoa se coloca no lugar do outro. Não necessariamente que esse outro, ele tenha que ter por esse outro simpatia. simpatia fala de afinidade, não necessariamente. Não é escolhê-lo porque com ele se identificou, com as suas ideias, com o seu jeito, para bater papo, tomar cafezinho, se visitar. Isso é simpatia. A empatia é uma capacidade de se colocar no lugar do outro. É um processo de convergência que consegue mediar igualdade com diferença específica. Cada um é portador de diferenças específicas. E o samaritano encontrou no caído a humanidade universal, sabendo que ele, que ela estava caída, na sua humanidade como a dele própria, tinha uma diferença específica. Mas havia um transfundo, que era a dignidade da pessoa humana, comum a ambos, segundo o pensamento de Manuel Kant. A dignidade da pessoa humana coloca a vida como um valor supremo, toda e qualquer vida. A vida do policial branco, que agora está preso, que é um assassino, porque matou cruelmente o negro, porque cometeram um crime tão banal, e não foi por esse motivo, porque isso não seria a razão, é pelas próprias dificuldades dele, por conta de um processo cultural, histórico, relacional, que o levou a construir o que se pode denominar, e isso aparece como um conceito num livro de um professor educador Césio Zareis, Pedagogia da Convivência. Aquele policial, como outros que procedem daquela forma, eles têm o que o professor Césio chama de identidade assassina. O que significa isso? são homens, pessoas, nos quais aparece uma atitude parcial, secretária, intolerante, que os transforma, não poucas vezes, em gente que mata. Complementando, vejam bem o que ele diz, quanto aos outros, como é que ele vê o outro, quanto aos outros, aqueles que estão do outro lado da linha, jamais procuramos nos colocar em seu lugar, porque não há empatia. Perguntar pela possibilidade de, em tal qual questão, não estarem completamente equivocados, nos esforçarmos para que seus lamentos, seus sofrimentos, as injustiças de que tenham sido vítimas, não nos afetem. contra apenas o ponto de vista dos nossos, que costumam ser os mais aguerridos da comunidade, etc. Então, é uma ideia de pertença parcial. O que vale é o grupo ao qual pertenço. Por isso é que, às vezes, temos aí torcidas organizadas que, em torcendo por um time, se sentindo em pertença a um dado grupo, negam o outro. Daí, ele é capaz até de agredir e, por vezes, de matar. Ele também pertence a um dado grupo religioso, pertence a uma dada etnia. Então, ele não é capaz, como diz o texto, de olhar para o outro lado da linha. O que vale é apenas a partir daquela linha, ele olha a partir dela para si mesmo, para a sua história, para os seus valores, para as suas ideias, para o seu grupo de interesse. Ele não é capaz de se colocar no lugar do outro. Por isso, ele polariza. E, no Brasil, vivemos tempo de polarização. Como se a verdade, e aí a tolerância tem a ver com isso, a verdade estivesse apenas com um grupo, de um só, do lado da linha. Do outro lado da linha, dessa fronteira tão tênue que me separa do outro, aquele outro grupo que tem outras ideias, tem outras crenças, ele, eu os negasse, não só não aceitasse as ideias que eles têm e defendem, mas eu, a oposição chega por vez a essa actitude assassina, de matar. Então, por isso é que é proposto uma pedagogia da convivência. É preciso aprender a conviver. No texto do livro do Leonardo Boff, ele fala de persuasão. Persuadir o outro não equivale a derrotá-lo. mas fazer com que veja dimensões ocultas que não lhe eram visíveis previamente ao diálogo e ao encontro. As diferenças, diz ele, continuam as diferenças, mas há razões para acolhê-las e de mutuamente se fecundarem, se tornarem maiores e melhores. a diferença específica do outro é que quando eu me abro para ela, ela me enriquece, ela pode frutificar em mim, me fazer uma pessoa melhor. Isso é a ideia da persuasão. Allan Kardec, no livro dos Espíritos, ele fala da lei de liberdade, ele fala da liberdade de consciência, e ele traz isso muito claro. E aí, ele diz assim, ele diz assim, na questão 841, ele pergunta, para respeitar a liberdade de consciência, dever-se-á deixar que se propaguem doutrinas perniciosas ou poder-se-á se atentar contra aquela liberdade de consciência, procurar trazer ao caminho da verdade os que se transviaram obedecendo a falsos princípios, aí a resposta é certamente que podeis e até deveis. Olha agora, observem, ouvinte e internauta, olha o que dizem os Espíritos. Isso no século XIX, século das mudanças, dos direitos humanos, da Revolução Francesa, ele diz assim, mas ensinai a exemplo de Jesus, servindo-vos da brandura e da persuasão, e não da força, o que seria pior do que a crença daquele a quem desireis convencer. Se alguma coisa se pode impor, é o bem, é a fraternidade, mas não cremos que o melhor meio de fazê-los admitido seja obrar com violência, a convicção não se impõe. Olha aí, persuasão, é usar a razão, é tentar o diálogo, a negociação, não é? Então, isso é fundamental, isso é a pedagogia da convivência, não é? É convivendo com o outro. Jesus trouxe essa proposta. É caminhando com o outro que eu posso lhe ensinar, é ombriando com o outro, não é? Os discípulos, seguidores de Jesus, estavam ainda em luto. Fazia pouco tempo que o querido amigo, o amigo incondicional, houvera morrido na cruz infamante. e eles estão a caminho na estrada de Maús, entristecidos, quando se aproxima deles, um estrangeiro se ombreia com eles e diz que com eles vai caminhar e caminha ombreando, conversando e eis que adiante param para uma leve refeição e aquele estrangeiro toma o pão e o parte para dar os pedaços a uns e outros e ao fazer aquele gesto partir do pão os discípulos reconhecem Jesus. É o gesto da fraternidade, do partir do pão, de oferecê-lo, não é? A palavra pão em latim é panes que deu companheiro, comer o pão junto, convivendo, que as diferenças elas não desaparecem, ao contrário, nem devem desaparecer, diz o nosso querido Leonardo Boff no seu livro. Elas não desaparecem, elas permanecem, nada obstante, sem criar animosidades, sem criar apartheid, cada um tendo o direito de ter a sua diferença específica, essa é a ideia da tolerância, é o diálogo, é a convivência sob o paradigma da ternura. A ternura, sem ela, sem a afabilidade e ternura, é impossível que a convivência possa aproximarmos-nos uns dos outros, buscando equivalências nas diferenças específicas, não é apesar de, é com elas, também não vale dizer eu vivo com fulano, com ciclano, apesar das diferenças, não, não, a palavra não é essa, a palavra é, não é apesar, é com as diferenças específicas de cada um de nós, e aí a convivência, esse ombrear-se vai nos tornando companheiros, comendo o pão junto, o pão das ideias, o pão da ternura, o pão do bom gesto, do apoio, da gentileza, vai nos aproximando um dos outros, isso é a pedagogia da convivência, essa é a ideia do professor espanhol em seu livro Pedagogia da convivência, nós estamos trabalhando a pedagogia da convivência, fizemos recentemente um encontro com um dos divulgadores dessa proposta, o professor Arthur da UERJ, ele trouxe uma grande contribuição ao examinar a pedagogia da convivência, nós deveríamos utilizá-la desde a infância mais tenra, em casa, na escola, fazer essa pedagogia, que é uma reflexão teórico-prática das relações sociais, pensar, olhá-las a partir das diferenças específicas, sem negá-las, mas olhá-las na perspectiva que cada um que tem, que a tem, tem direito de tê-la, porque cada um com as suas diferenças específicas é uma vida que tem um valor, e esse valor supremo é o mesmo para todos, como disse, não é uma vida que venha a valer mais do que outra, as diferenças específicas não anulam o valor da vida de cada um, podemos, ao contrário, enobrecer a vida que cada um tem com a sua diferença específica na troca, lembrando aqui por exemplo que a natureza nos ensina se nós tomarmos uma barra de ouro que é um metal nobre, precioso, e um metal de prata e colocarmos as superfícies de um em outro contiguamente, o que acontecerá? Com o tempo o ouro, a barra de ouro tornar-se-á um pouco prata e a barra de prata tornar-se-á um pouco ouro, a barra de ouro tem a sua diferença específica, a barra de prata também, mas ambos têm um valor porque são metais nobres, todos somos metais nobres, sobretudo perante a imortalidade, perante Deus que nos criou a todos, simples e ignorantes, conforme a doutrina espírita, todos somos metais nobres, alguns são ouro, outros são prata, mas é preciso que nós nos aproximemos, nos relacionemos apesar das diferenças específicas, mediando-as pela tolerância e aí no diálogo, na negociação, na persuasão, nós vamos nos enriquecendo, aquele que é ouro torna-se um pouco prata e o que é prata torna-se um pouco ouro, essa é a pedagogia da convivência. Pois bem, vamos agora realizar, desdobrando esses encontros da pedagogia da convivência, vamos realizar ainda nesse mês de junho uma live, como está se usando a expressão. Vamos usar as redes e estamos ainda em quarentena, então, no dia 25 de junho, nós teremos às três horas uma live para tratar com a professora Abigail Torres desse tema a convivência. Dia 25 de junho, às três horas, você quer participar? Você é nosso convidado, se você quiser participar, debater esse tema da convivência, para discutir em casa, discutir na escola, no centro espírita, nós vamos colocar para você um WhatsApp, um telefone, um WhatsApp, que você poderá deixar o seu nome e e-mail. Quer anotar? Eu dou um tempinho aí, pegue um lápis, uma caneta, um papel, vamos lá. Pedagogia da convivência, nós teremos dia 25 de junho um encontro, às três horas, numa live. Você está convidado. Já pegou o papel e lápis? O WhatsApp, que você pode usar para se informar, deixando o seu nome e o e-mail, é 972, anotou? 972-18-53-36. Registrou? Eu vou repetir. Vamos lá. 9721-85-336. Ok? É dia 25 de junho, às três horas, teremos uma live. Portanto, para tratar desse tema da convivência, tão atual. É a forma de promover a paz. Não a teremos sem convivência. Eu vou repetir o telefone. Vamos lá. É o WhatsApp. Você pode pedir informações, deixando é o seu nome e-mail. 972-18-53-36. 972-18-53-36. Ok? Você é nosso convidado. E agora vamos caminhando para concluir. E pensando nesse momento doloroso, difícil e tumultuado em que nos encontramos. Mas vamos trazer a nós a mensagem da tolerância. Deixar que ela nos visite o coração aduentado. Porque, assim como o povo americano carrega essa sombra cruel do racismo também em terras brasileiras por conta de um longo período de escravidão. Ainda temos entre nós essa chaga social que nos separa homens e mulheres, adultos e crianças por conta da tez, da cor de pele, com toda um conjunto de simbolismo de inferioridade, de negação do outro, da não aceitação das diferenças específicas da cor de pele, da cultura, da religião. E aí deixamos de aprender, deixamos de construir uma sociedade de fraternidade, de progresso verdadeiro. Por isso deixemos-nos socar pela tolerância. Que ela nos visite nessa tarde, curando-nos do vírus poderoso, cruel, da intolerância, do racismo, com todas suas consequências, até mesmo a violência, curando-nos dessa doença que é o ismo de todos os ismos, o egoísmo. Essa é a hora, esse é o convite nesse programa Novos Rumos abordando o tema tolerância. Até uma próxima oportunidade. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Novos Rumos Novos Rumos